um pouco, depois vamos atrás de algum bagaço seco, olha aí Bahia dos Biseu carne de porco, feijãozinho, macarrão, arroz branco, melhor arroz do mundo galinhazinha, e ele famoso cuscuz, aí sim, e farinha né, farinha né, em casa não tem farinha não, nós não gostamos de farinha não, tá aí ó, só corre um saco de farinha aí negado, nós compra logo é de saco ó, chama o ventinho gostoso